Sr. Deputado da Coordenadora, muito obrigado. Os meus colegas já cumprimentei, mas aproveito naturalmente para mais uma vez cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Carlos Carreiras, e não apenas agradecer, mas saudar a sua presença aqui. A Sra. Deputada da Coordenadora, e bem, já fez o enquadramento da razão de ser desta audição, no âmbito de uma avaliação política das parcerias público-privadas na saúde, e sobre isto eu irei fazer uma intervenção breve e tanto quanto possível, muito objetiva. O Particialista, como é do Conhecimento Público, tem sobre esta questão das parcerias público-privadas na saúde uma posição muito clara, não diz que sim, nem diz que não, assenta em qualquer tipo de dogma, tem uma posição que alguns denominam de geometria variável, mas acima de tudo vê nestas soluções, ou vê, compreende estas soluções, apenas e só num quadro de valorização complementar, alguns dirão até suplementar, da resposta que é dada pelo Serviço Nacional de Saúde. E com estas audições, o que se pretende é, caso a caso, procurarmos com humildade, com responsabilidade democráticas, recolhermos elementos informativos que nos permitam errar menos quando importa tomar decisões. Ora, do meu ponto de vista, até pela experiência autárquica que tenho, eu penso que ouvir um Presidente de Câmara é ouvir alguém que, em princípio, será a pessoa melhor informada, mais habilitada, a dar aquela que é a sua opinião sobre a realidade social concreta do território, onde é o primeiro responsável. E é nesta ambiência de recolha de informações, nesta ambiência de considerarmos o seu contributo essencial e fundamental que lhe coloco, que renovo as questões que eu julgo que importa colocar, mais do que estar aqui a especializar questões que já foram feitas e bem nas intervenções anteriores. No fundo, é perguntar ao Sr. Presidente de Câmara como é que sente o pulsar, como é que constata, em termos dos cidadãos, que está a ocorrer a resposta no plano da celeridade e no plano da qualidade assistencial. Isto por um lado. Uma outra questão concreta, isto da avaliação que lhe é possível fazer. Outra questão concreta, como é que sente o clima em termos de conforto ou desconforto, em termos de paz social ou estabilidade social, dos profissionais de saúde que prestam serviço, neste caso, na unidade de Cascais. E por fim, enfim, não sei, mas digamos que se lhe é possível também adiantar-nos qualquer tipo de opinião sobre aquilo que lhe parece ser o impacto económico desta solução de gestão, em termos da parceria pública ou privada, nesta unidade. Portanto, basicamente, são apenas e só estas três questões muito concretas, num quadro que não pretende que ouçamos de si uma avaliação técnica, mas uma avaliação em termos daquilo que, repito, é o seu conhecimento muito concreto da realidade social que neste momento nos está a preocupar.